Tu eras aquela que eu mais queria Pra me dar algum conforto e companhia Era só contigo que eu sonhava andar Pra todo lado e até, quem sabe Talvez casar Ai, o que eu passei Só por te amar A saliva que eu gastei Para te mudar Mas esse teu mundo era mais forte do que eu E nem com a força da música Ele se moveu Mesmo sabendo que não gostavas Empenhei o meu anel de rubi Para te levar ao concerto O que havia no rubi Era só a ti Que eu mais queria Ao meu lado no concerto Nesse dia Juntos no escuro De não dar a ouvir Aquela música maluca Sempre a subir Mas tu não ficaste Nem meia hora Não fizeste um esforço Para gostar e foste embora Contigo aprendi Uma grande lição Que eu meia no rivoli Foi nesse dia Que percebi Nada mais por nós havia A fazer A minha paixão por ti Era um lume Que não tinha mais lenha Por onde arder Mesmo sabendo Que não gostavas Empenhei o meu anel de rubi Para te levar ao concerto Que havia no rivoli O que foi coming into química Coronel A minha paixão Uma da outra Mansão A minha paixão A minha paixão Pl умpe A minha paixão Tchau, tchau.